Este imóvel está avaliado em 1 milhão de reais, construído na modalidade Terreno em Construção através da Caixa Econômica Federal. E eu construo um imóvel para você aqui no condomínio Santilife 2 por apenas 700 mil reais. Entre em contato já para saber mais. Acompanhe as imagens. Se inscreva no canal.